O que é a importância dos prazos na vida do advogado? E um alerta ao profissional que deve estar sempre vigilante quanto ao cumprimento dos prazos jurídicos ou administrativos, que são quase sempre irrenováveis, ou seja, fatais. Prazos podem ser periptórios ou os prazos podem ser dilatórios. Os prazos periptórios são aqueles prazos fatais. Sequer um juiz pode estendê-lo. Sequer. Existem os prazos dilatórios. Ele se estende no tempo. Ele pode se estender no tempo. No direito, tanto no direito civil, penal, administrativo, tudo é regido por prazos. Os prazos são extremamente importantes porque é com ele que cria-se um direito ao cidadão ou com ele extingue-se um direito ao que pertencia a você. Então, a importância do prazo. Cria-se que cria-se um direito ao cidadão ou com ele extingue o direito ao destruí-lo. mesmo o fato sendo verdadeiro, ele perde a repercussão dele no mundo jurídico, ou seja, não adianta mais exercitá-lo. Esses são os regramentos em que existem para nós. Certa vez um advogado amigo meu, muito caxia, muito apegado à técnica jurídica, ele falou o seguinte, Jefferson, você acredita em Deus? Eu falei, claro, claro que acredito. Então, o maior poder que existe neste universo é o poder de Deus, e eu comandante com ele. E o segundo poder para nós advogados, para os nossos clientes, é o prazo. Tamanha a importância dos prazos na vida dos clientes, na vida das pessoas. Tudo em nossa vida tem prazos, tem regras para isso. Neste vídeo, é apenas sensibilização para a importância da pessoa, do cidadão, de saber a importância dos prazos. Quero sensibilizá-lo no seguinte sentido, que você deve prestar muita atenção a intimações, que podem ser pessoais, e hoje, intimações pelo diário oficial eletrônico. Existe uma técnica para a contagem dos prazos, que vivem sendo alteradas, mas as básicas são a que é muito colocada no direito penal, que é do dia seguinte. Em que ela diz o seguinte, exclui-se o dia do início, o dia da intimação, conta-se o dia final. Como é que eu vou materializar isso para você? Por exemplo, você foi intimado para fazer algo em três dias, ou seja, o seu prazo é de três dias. Então, você recebendo essa intimação numa segunda-feira, exclui-se o dia do recebimento. Então, começa a contar na terça. Terça, quarta, quinta. Quinta-feira é o prazo fatal para você fazer algo. Nós não comentamos o que era a intimação. Um segundo exemplo é quando acontece num final de semana. Você foi intimado pessoalmente na sexta-feira. Sábado e domingo não contam. Então, o prazo é de três dias. Segunda, terça, quarta-feira é o prazo fatal para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Essa é a regra. Existe até posicionamento do Supremo Tribunal Federal, simulando a contagem do prazo no dia seguinte. Aqui em São Paulo, existe uma moda, ou alguns, SJD da vida no direito administrativo, nós que militamos muito para a policial militar, em que alguns SJD entendem que se você receber uma intimação pessoal na sexta-feira, não inicia a contagem na segunda, e sim no sábado, porque existe o expediente de dia. Então, se o seu advogado não está atento a isso, o que acontece? Ele pode perder o prazo. Ele fazer a contagem errada. Ele contar na segunda, terça e quarta e entrar com a sua defesa na quarta-feira. E aí, cria-se um novo problema, porque o prazo venceria ao ver de alguns SJD, que não é a nossa opinião, na terça-feira. Então, você, ao exercitar o seu direito, está fazendo de forma intempestiva, o fora do prazo. Bem, cria-se um novo problema. Se o foco era uma defesa administrativa, agora o seu advogado é obrigado a entrar com uma representação contra aquela autoridade que não quis receber a defesa, porque conta o prazo de uma outra forma, até que aquela situação seja definida e voltemos à repreensão administrativa ou à persecução administrativa em que você estava envolvido. A outra forma que foi alterada a legislação agora é a intimação via diário oficial eletrônico. Hoje, foi inserido mais um termo, que é a disponibilização. Quando o serventuário da justiça disponibiliza a informação na internet, tem o dia seguinte, que é a publicação, e, a partir daí, começa a se contar o prazo. Então, a intimação pessoal e a intimação via diário oficial eletrônico. A importância do prazo na vida do operador do direito que vai exercitar uma ação para você, positiva, atacando, ou defensiva, defendendo algum ato que alguém está atacando você. Ele precisa de prazo. Ele precisa de uma oportunidade de refletir sobre o problema, sobre o fato, e criar uma justificativa. Às vezes, há possibilidade de fazer justificativa, mas se você assegurou essa intimação, se você ressegurou essa notificação, não deu tempo hábil para ele exercitar o poder de argumentação a fim de justificar um ato ou, melhor, atacar um outro indivíduo, aí a responsabilidade é sua. Bem, existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre prazo, mas eu quero terminar essa mensagem apenas de sensibilização e da importância do prazo na vida de todo cidadão. A mensagem termina por aqui e até o próximo encontro.